Fala mais o meu nome Eu tô falando mal de você, você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, ela bateu o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro O Stop do Nordeste, faz tudo ao vivo O Stop do Nordeste, a risada é diferente Fala mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim E se me esquece, some, se me vê de longe, vira a cara eu vi o que não vi Mas eu não vou mentir, tá duvido lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo e te perdoar Eu tô falando mal de você, você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, ela bateu o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Telefone para contato É o 16 988 0893 O Stop do Nordeste, a risada é diferente Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já tá sem dança que eu não toquei em bebida Mudei de celular pro passado, não me enxame Na balada eu tirei meu nome da lista Já sei procurar, se estou de prova No coração pendurei uma plaquinha Quem dizia? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, beijou, não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida E quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida E quem diria? Eu me enxame essa boca todo dia Mudei de celular pro passado, não me enxame Na balada eu tirei meu nome da lista Já sei procurar, se estou de prova No coração pendurei uma plaquinha Quem dizia? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida E quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida E quem diria? Beijou, beijou, não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Música Música E eu te amo muita gente sabe, eu já tenho prova em forma de ver, quem me olha pra mim não vê, maldade, maldade só na hora do prazer, Daí se você é gostosa, eu sobe e desce na festa, meu bebê não tequila não me interessa, sabe por que eu não te lago? Você vai gostoso em tapo em leite condensado, sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safateza, sabe por que eu não te lago? Você vai gostoso em tapo em leite condensado, sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safateza, quer me beijar? É que eu faço, a gente balança no quarto, vai me beijar? É que eu faço, a gente balança no quarto Música Os top do nordeste, a pisada é diferente Que eu te amo muita gente sabe, eu já tenho prova em forma de ver, quem me olha pra mim não vê, maldade, maldade só na hora do prazer, Daí se você é gostosa, eu sobe e desce na festa, meu bebê não tequila não me interessa, sabe por que eu não te lago? Você vai gostoso em tapo em leite condensado, sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safateza, sabe por que eu não te lago? Você vai gostoso em tapo em leite condensado, sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safateza, quer me beijar? É que eu faço, a gente balança no quarto, vai me beijar? É que eu faço, a gente balança no quarto Música Quantas pingas eu tomei achando que ia te esquecer Quantas doses apostado meus amigos ia perder Mas não deu De copo em copo eu estou assim Tô louco e embriagado o que será de mim Eu amanheço o dia ao mesmo jeito Só aquela dor de cabeça De copo em copo eu estou assim Tô louco e embriagado o que será de mim Eu amanheço o dia ao mesmo jeito Só aquela dor de cabeça E te esquecer Vejo que não tem jeito Música Quantas pingas eu tomei achando que ia te esquecer Quantas doses apostado meus amigos ia perder Mas não deu De copo em copo eu estou assim Tô louco e embriagado o que será de mim Eu amanheço o dia ao mesmo jeito Só aquela dor de cabeça De copo em copo eu estou assim De copo em copo eu estou assim Tô louco e embriagado o que será de mim Eu amanheço o dia ao mesmo jeito Só aquela dor de cabeça Te esquecer Vejo que não tem jeito Música Gênio top falando de amor Música Pensando bem vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Mas aqui se faz aqui se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Vou dar notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Estava aqui Quando ele se me falou Da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua ingrata Pensando bem vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Isso aqui se faz aqui se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Vou dar notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Estava aqui Quando ele se me falou Da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah Foi eu nasci Eu cresci no longo de um cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E daí eu conheci meu primeiro amor Queria corer Pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela Uma vaqueada Nem precisava lá Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada Depois ela Quando eu nasci Eu cresci no longo de um cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci meu primeiro amor Queria corer Queria corer Queria corer Pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela Mandou escolher ela ou a vaqueada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado E a vaqueada Depois ela Agora eu vou apaixonado Meu amigo Feito com compreensão Eu machodozinho Um abraço aí O nosso amigo Claudinho Esteclado O amor é paciente Inocente, intransigente Não perdoa eu E você me magoou Pisou em mim, me fez sofrer E agora vem com esse papo que se arrependeu Que quer mais uma chance Pede que eu esqueça Tudo que aconteceu Sinto muito, mas não vou te perdoar Mas valeu a pena ver você Correndo atrás do meu amor Que pena já é tarde pra você Se arrepender e entender O que é o amor de verdade Mas valeu a pena ver você Correndo atrás do meu amor Que pena já é tarde pra você Se arrepender e entender O que é o amor de verdade O amor é paciente Inocente, intransigente Não perdoa eu E você me magoou Pisou em mim, me fez sofrer E agora vem com esse papo que se arrependeu Que quer mais uma chance Pede que eu esqueça Pede que eu esqueça Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Sinto muito, mas não vou te perdoar Mas valeu a pena ver você Correndo atrás do meu amor Que pena já é tarde pra você Se arrepender e entender É o amor de verdade E agora vem com esse papo que se arrepender É o amor de verdade É o amor de verdade Abreu, acabou 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 Esse é o meu falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse é o meu falso Bem com o estópico modeste Leve esse jovem A sua cidade até o seu ar Os top do nordeste A pisada é diferente Meu orgulho caiu Quando subir o alto Aí deu ruim pra tudo E pra piorar Tá faltando moda Onde já está O chip no asfalto Eu vou tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar E afogando a saudade No TV sem ninguém Vou beijando esse copo Abraçando a cara Solidão é companheira Nesse risco a placa Enquanto você não volta Eu tô lá cadastrado Maldito sentimento Que nunca se acaba Eu vou beijando esse copo Abraçando a garra Solidão é companheira Nesse risco a placa Enquanto você não volta Eu tô lá cadastrado Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você A falta de você Bebida não ameniza Vou tentando apagar o fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Vou tentando apagar o fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu rumo pra mim E pra piorar Tá tocando um montão De arrastar Com chifre no asfalto Eu vou tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar É fogo na saudade No queiroz Eu vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a placa Enquanto você não volta Eu tô lá cadastrado Maldito sentimento Que nunca se acaba Eu vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a placa Enquanto você não volta Eu tô lá cadastrado Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Vou tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Eu vou tentando apagar fogo Com gasolina Música Música Os top do nordeste Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando eu toco no seu lábio Eu viro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais Vou te esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Minha linda, bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Minha linda, bela Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando eu toco no seu lábio Eu viro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais Vou te esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Minha linda, bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda, bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela O Stop do Nordeste O Stop do Nordeste A pisada é diferente Lá vai minha saudade Nessa força que eu tô Não me pra ver se a vontade De te ver Sou mentir Eu não sei o que amar Da minha cabeça Eu já tô vendo a surra De enxaqueca Lá vai meu orgulho Pertendo a vergonha A comanda enchendo Cuida de um tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá Só você aqui pra me salvar Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Meu amigo me ajude Por favor Se não eu morro de beber Os Top do Nordeste Não tô me reconhecendo Tô em casa e pé no feriado Derrugação Sentiu minha falta E já lembrou preocupado É que eu agora só pensei em você Como é que eu esteja apaixonado Tô falando sério Não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Fume de coxinha Nem pisar em festa Trás-me livre Mas quem me dera Costa a foto juntos Conta a tijera Trás-me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Se você vier Gênio top de espera Eu tô com pressa Agora eu tô com pressa Se você vier Vim é Gênio top do Nordeste Gênio top de espera Eu tô com pressa Se você vier Stop e do Nordeste Stop e do Nordeste Tchau 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 Tchau